Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos, hoje segunda-feira, dia 20 de março de 2023, vamos falar sobre pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio por três empresas, CSU Digital, Terra Santa e Bemob. Quer saber mais o detalhamento de cada um desses pagamentos? Só é continuar com a gente aqui em nosso vídeo. E nós começamos o vídeo de hoje com a CSU Digital, que é a antiga CSU Card System. Ela tem o ticker CSUD3, pagará juros sobre capital próprio no montante de 6 milhões de reais, proporcionando 14 centavos por ação. Data Com é a próxima quarta-feira, dia 22 de março. Data X, trouxemos aqui a informação que está no aviso aos acionistas, 24 de março. Entretanto, acreditamos que houve um equívoco, porque o dia 23 é um dia útil, então a Data Com é ex, perdão, correta aqui seria o dia 23, que é o dia útil seguinte, é o dia 22, Data Com. E o pagamento se dará já no próximo mês, a partir do dia 15 de abril de 2023. E os 14 centavos por ação proporciona ao amigo investidor um rendimento, um yield pontual, de 1,54%. Dividend Yield é histórico da CSU Digital, 2018 a 2023. Agrupamento dos anos aqui pela Data Com, por conta de como Lojas Renner, que foi do vídeo anterior, Telefônica Brasil, que foi do vídeo anterior, tem uma prática de anunciar no ano e muitas vezes pagar no ano seguinte. Então dificulta blocar aí por ano pela data de pagamento. Então o fizemos pela Data Com. Então, 2018, um dividend yield de 5,61%, com queda em 2019 e 20, na casa dos 2%, revertendo tendência e voltando a crescer 3,88% em 2021, 6,43% em 2022, o melhor dividend yield nessa série histórica. E a parcial 2023, 3,21%, praticamente metade do dividend yield de 2022. E a segunda empresa é a Terra Santa, primeira vez que ela aparece no vídeo aqui no canal, tem o ticker LEND3. Pagará dividendos no montante de R$130,3 milhões, proporcionando R$1,35 por ação. 17 de março, sexta passada, foi a Data Com, ou seja, só vai fazer jus a esse pagamento, que fechou o pregão da sexta, proprietário do papel. Hoje, dia 20, a Data X, e o pagamento se dará em duas parcelas, R$0,88 no dia 28 de março, mais R$0,47 no dia 5 de maio. E o total de R$1,35 proporciona ao Amiga Investidor um rendimento yield pontual de 4,51%. Histórico de dividend yield, dois anos apenas, 2022 a 2023. 2022 não passou de 1%, 0,71%. Cresce em 2023, parcial ainda ou não, mas já cresceu, e alcança já 4,51%. E a terceira e última empresa de hoje é a Bemob, também primeira vez dela aqui em nosso canal. Tem o ticker Bemob3, pagará também dividendos no montante de R$20,3 milhões. Isso irá proporcionar R$0,22 por ação. Data Com, próxima quinta-feira, 23 de março, também dá tempo de participar, com a Data X no dia 24 de março, sexta-feira, e o pagamento já no mês seguinte, no dia 12 de abril de 2023. E os R$0,22 por ação proporciona ao Amiga Investidor um rendimento yield pontual de 1,64%. Empresa nova na B3, então o histórico de dividend yield é bastante resumido, 2022 e 2023 apenas. 2022, 1,41%, com pequeno crescimento em 2023, alcançando 1,64%, e ainda não sabemos se será o único pagamento do ano. E é isso, pessoal. Onde é que nós podemos acompanhar mais anúncios e pagamentos de proventos pelas empresas listadas na nossa bolsa, na B3? Certamente nos acompanhando aqui no YouTube, nosso canal Quero Ganhar Dividendos, onde sempre trazemos vídeos atualizados e detalhados para você, amigo investidor. Bem como em nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, são três locais onde a informação chega ainda mais rápido. E em relação ao grupo do Telegram, não sabe como e quer participar? É muito simples, pessoal. É só acessar o link existente na descrição desse vídeo. Também se cadastra lá nos RIs das empresas, que são as áreas de relacionamento com investidores. Procura lá no site uma área como Alerta ao Investidor, cadastra seu e-mail e passa a receber através de mensagens, informações atualizadas sobre as empresas e consultas em geral, dividendo BR, meus dividendos, status invest e fundamentos. Lembramos sempre que nossos vídeos não são recomendação de compra ou venda das ações. Se você nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. E não esqueçam o like. Gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal, além de ser um estímulo a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho, para sempre serem notificados de novos conteúdos. E nos acompanhem e interajam conosco nas redes sociais, compartilhem o vídeo com seu amigo, parente, investidor que gosta de receber proventos e não esqueçam os comentários e sugestões, pois todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos um excelente segunda-feira, uma semana abençoada a todos. Se cuidem, um grande abraço e fiquem com Deus!